Olha só como tá lotado o estádio, aqui no Espírito Santo, os mascotinhos ali devidamente caracterizados O torcedor do Flamengo faz uma grande festa pra receber o time Flamengo e Atlético abrindo a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a última rodada Deste primeiro turno de pontos corridos Aí o William Arão que é o capitão do Flamengo, puxando a fila, o Heber tá voltando ao time do Flamengo Jogadores já perfilados pra termos a execução do hino nacional brasileiro Aqui em Cariacica Aí o time, olha o Santos ali, o goleiro do Atlético, mais uma vez titular Fiz defesas extraordinárias e garantiu a grande vitória do Atlético sobre o Corinthians No meio da semana por 2 a 0 lá em Curitiba No Espírito Santo, vamos confirmar as duas escalações Começamos pelo Flamengo O time dirigido pelo Zé Ricardo vai ter o goleiro Alex Muralha, número 38 A linha de defesa do Flamengo com o Pará pela lateral, número 21 Os zagueiros são Heber 15 e Rafael Vaz 33 Chiquinho, número 30, é o ala pela esquerda Os dois volantes, William Arão 5 e Marcio Araújo, número 8 Os meias são Manquejo 23, Fernandinho 31 E o armador ali pelo meio, Everton 22 Na frente, Guerreiro, tem a camisa número 9 Esta é a formação do Flamengo Armado aí no 4-2-3-1 para enfrentar o Atlético O time paranaense do técnico Paulo Altoori Vai ter o goleiro Santos, número 1 A linha de defesa com o Leo 33 Paulo André 13, Thiago Heleno 44, são os dois zagueiros O Sid Clay, que nasceu aqui em Vila Velha, no Espírito Santo Tá com a família toda aqui no estádio, ala pela esquerda, número 8 Os volantes são Otávio 7 e Hernani 23 Marcos Guilherme 10, Pablo 92 e Vinícius 29 Os três jogadores de meio campo O Vinícius mais centralizado O Walter é o atacante com a camisa 19 O Atlético também no 4-2-3-1 O árbitro apita, a bola tá rolando, vem comigo Tá valendo o Flamengo e Atlético Paranaense O Atlético Paranaense vale um lugar provisório no G4 do Brasileirão Era a expectativa de muitas emoções aqui em Cariacica Olha a bola tocada pelo Manquejo Everton, cruzamento pra área O toque do Guerreiro, sobrou a bola Pro Fernandinho que mandou pela linha de fundo Everton tomou a bola, lançou pro Everton Vem pro campo de ataque, tocou a bola na ponta Cuédiar Aliás, é o Guerreiro, né? Tocou a bola lá na frente Dominou o Cuédiar A ultrapassagem do Parana ali de fundo Cruzamento e o terceiro Então o Hernani tava esperando a bola no meio da área O Guerreiro Tomando posição pra bater o Cuédiar Aliás, o Manquejo, né? Manquejo levantou a bola pra área Atravessou aqui pro Rafael Vaz Puxou, jogou pra fora Linhares Júnior Pois não, Jorge Bom, Flamengo Flamengo aperta a marcação A bola passou pelo Chiquinho Walter Levantou pro Hernani Apertou por ali o Fernandinho Paula, roubou a bola Olha, o Guerreiro limpou pra bater no pé direito Foi pro chão O árbitro marcou a falta O Guerreiro tá caído O árbitro anota a impressão que favorece Ao Flamengo A falta foi cometida pelo Pablo A anotação O Emerson de Almeida Ferreira E vai dar cartão amarelo para o Pablo Vinícius olha pro goleiro Ali você vê, ó, Vinícius Paulo André Os jogadores que compõem a barreira O Manquejo Tá perto da bola pra bater no pé esquerdo O Rafael Vaz é outro que pega bem na bola Tá pronto pra cobrança Os dois esperam autorização Vai Manquejo Batiu, cobriu Paparreira Santos Jogou pra escanteio E Thiago Heleno Vamos pra jogada aérea Autorizado o Vinícius Partiu, levantou Lá na segunda trave Olha o Walter Tentou de primeira, de esquerda E jogou a bola pra fora Vamos conferir a relação dos reservas Do Atlético Paranaense O Paulo Alto Agora tem o goleiro Rodolfo Wanderson, Nicolas, Rosseto O argentino Luciano Cabral Novidade aí Não tem nacionalidade chilena também Lucas Fernandes Giovanni Juninho E André Lima Agora o Rafael Vaz bateu pra frente Sid Clay Pegou de volta Lançou pra área Pro Walter Tá impedido Tocou de cabeça O Muralha fez uma grande defesa Mas o assistente Tava notando o impedimento do Walter Movimentou pro Walter Pode arriscar de longe Tá adiantado o Muralha A bola foi na trave O Walter não acredita Pegou bem na bola o Walter Veja só o Muralha Tava ali na linha da pequena área Lançamento lá pro Sid Clay Amorteceu Tomou a bola o Fernandinho William Arão Movimentou pro Guerreiro Devolveu pro William Arão Paraja parte lá na lateral Banquejo se movimenta livre Vai flutuando ali pela metade do campo Esticou pro Everton Cruzamento Bola pra área Tiago Heleno tira Vai sobrar o rebote com o Manquejo De novo com Everton Vai repetir o lance Vai repetir a jogada Everton tentou cruzar Foi travado pelo Léo William Arão Pará Rolou na frente Fernandinho Abriu luta Passou bem pelo Hernani Levou na área Bola atrasada pelo Sid Clay Não deu pra segurar o Santos O árbitro tava marcando o escanteio Bandeirinha confirmou tiro de meta E aí você vê a expressão do Zé Ricardo Vê aí de novo o lance Fernandinho Na dividida Sid Clay E Fernandinho A bola na linha de fundo Vem todos os detalhes de Flamengo e Atlético Paranaense William Arão Estica a bola lá na ponta Para o Pará Vem trazendo o Flamengo de novo William Arão Hernani na marcação Olha a bola para o Manquejo Disparou para o gol Pegou bem colocado o Santos Teve liberdade ali para arriscar o chute O Manquejo Mas o Santos estava atento O goleiro formado na base do Atlético Paranaense Interpressiona Rafael Vaz Manquejo recebe Chiquinho Você ouve ali o Zé Ricardo ao fundo Gritando para o Chiquinho partir, né? Lançamento lá para o William Arão Aí vem parar Vai fazer o cruzamento Levantou Pôs na área para o Guerreiro Subiu Ele deu o último toque A bola sai em escanteio Levantou Pôs lá na área Subiu o Thiago Heleno Ganhou o Heber Paulo André Chegou na cobertura Bola fica Sexto escanteio do Flamengo Atlético ainda não teve Escanteio no jogo Vai para a bola Manquejo Calibrou Levantou para a área Guerreiro tocou Sobrou com o William Arão Heber disparou A bola desviou Passou do lado da trave Arão brigou Sobrou Heber disparou A bola desviou No Pablo E foi para ali de fundo Formado o Jorge Félix Virada de jogo do Léo Para o Sid Clay Tenta chegar na bola Dominou o Sid Clay Vai se aproximando O Pablo E o Marcos Guilherme Na área Grande jogada No Sid Clay Bateu Salvo Heber Jogou para o escanteio Para a movimentação Para o William Arão Pôs lá na área Olha o Guerreiro De cabeça Jogou no cantinho Despachar Tocou Porém para o Márcio Araújo Márcio Araújo Para o Fernandinho Márcio Araújo Passa Fernandinho Segura Calibrou Limpou Bateu Travou Otávio Voltou Fernandinho Mandou para fora Olha Tocou ali Naquela haste Que sustenta a rede Atrás do gol Ficou meio próxima Balançando a rede O torcedor Teve A ilusão De que a bola entrou Fez aí de novo O chute do Fernandinho E a bola para frente William Arão Vem para roubar a bola Banquejo Guerreiro Dominou Rolou para o Everton Foi muito aberto O passe Ele correu lá na ponta Atrasou Olha o Chiquinho Levantou Estimou a perna William Arão Não conseguiu Bater na bola Dominando Rafael Vaz Passou pelo Guerreiro Fernandinho Botou na frente Thiago Heleno Na marcação Fernandinho Disparou para fora Pedindo um dedo Até o Thiago Heleno O Cid Clay Aberto aqui na ponta Lançamento pelo alto Deslocamento do Hernani Sobe com William Arão Protege o Hernani Atrasou para o Pablo Walter pede Domina Vai Tentar o passe Enfiou a bola na área Ela passou o Pablo Levou bem para o fundo Olha o deslocamento Marcos Guilherme Pega a muralha E já põe a bola em jogo Para o Everton Passou bem pelo Paulo André Traz o Flamengo Para o ataque Manquejo Tocou no meio Guerreiro Sai o Santos Guerreiro Pintou o gol Gol está vazio Guerreiro Lindo Lanças Salvo Sid Clay O jogo começa no ritmo Eletrizante Olha o Vinícius Na grande área Protegeu Perto da linha de fundo A bola sai Aí Paulo Colou o Tuori O Vinícius Tiago Heleno Se extraindo lá Com o Hever Cruzamento Bola para a área Pega a muralha Fernandinho Passa o William Arão Boa jogada O cruzamento Rasteiro Carimbou Tiago Heleno Fernandinho Protege Leva para a área Bate o cruzado Que lindo Gol Do Flamengo Eletrizante Gol Boa